Pessoal, estamos novamente num novo vídeo falando sobre desenvolvimento de aplicativos com Acess BBA. Esse é o terceiro vídeo da série de desenvolvimento de calculadora científica. No primeiro vídeo, nós visualizamos a funcionalidade dessa calculadora, baseada na calculadora da Microsoft, aquela básica. E agora, no segundo vídeo, nós visualizamos o código por detrás da calculadora e agora, nesse terceiro vídeo, nós vamos trabalhar em cima de upgrade, isso é, fazendo implementações na calculadora com dois novos botões. Estão aqui, ó. Esse mesmo botão aqui faz a conversão de minutos em horas em minutos. E no segundo, ele faz a gerência reversa. Converte horas em minutos em minutos. Beleza? Vamos aqui pegar um exemplo. 89, 89, vamos considerar 89 minutos, dá 1 hora e 29 minutos. Será que é isso mesmo? Fazendo a engenharia em reversa, dá 89 minutos. Aí você pergunta, será que ele também faz a conversão de minutos em horas, minutos em 24 horas? Sim. Vamos pegar aqui, 474.723, convertendo em horas em minutos, 78 horas e 43 minutos. É isso mesmo? 4.723. Pode visualizar aqui, comparando com o valor que ficou na memória, 4.723. Beleza? É isso aí, pessoal. Essa função que faz a soma e a conversão, vocês vão poder encontrar nos livros Engenharia de Software com Arce BBA, volumes 1 e 2, publicado pelo Editora de Ciência Moderna. E a função de soma hora é também no livro Técnicas Especiais de Arce BBA, publicado pelo meu editor. Nesse livro Engenharia de Software, você vai ver outros aplicativos utilizando essa mesma função que é bem trabalhada no primeiro livro, Técnicas Especiais de Arce BBA. Então é isso aí, pessoal. Essas são as implementações e espero que você desfrute desse conhecimento adquirindo esses livros que eu acabei de falar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.